Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Coloredi Games. Neste vídeo eu vou abrir o quarto e último baú do desafio do aventureiro, desafio de carnaval, aqui no jogo Albion Online. Vou receber o baú, vou usar aqui, vamos ver o que veio, beleza, aceitar, acumular, classificar, vamos ver, uma poção de restauração de foco, que dá 10 mil pontos de foco, mais uma poção dessa, eu tenho muitas poções dessa já guardadas, muito bom por sinal. Uma sacola de prata do mestre, que dá 50 mil de prata. Uma sacola de prata do adébito, que dá 10 mil de prata. Três tomos da visão do mestre, legal, cada um dá 50 mil de fama, no caso de combate, né? Uma fantasia de armário, máscara de bobo da corte, se eu não me engano eu já peguei esta fantasia. Um coração em pedrado, um manípulo diabólico do perito, que serve para fazer a bengala maligna do perito. E uma coroa dourada, que dá 25 mil de prata no mercado de Tedford, mas eu uso aqui mesmo em Rush e ganho um pouco menos vendendo ela. Certo? Foi isso que veio no meu quarto e último baú de fevereiro do desafio do aventureiro aqui no jogo Albion Online. Deixem aí nos comentários o que veio no seu baú, se o seu baú foi melhor ou pior que o meu, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se inscrevam no canal. Muito obrigado e tchau! Tchau!